E aí, pessoal! No vídeo de hoje vamos ter decoração de Natal, que eu sei que vocês adoram. E eu já esmaltei minhas unhas. Pra poder facilitar, eu utilizei esse rose gold aqui, que é da loja Born Peel Stories. Ele é muito lindo. Utilizei também o branquinho, esse daqui, pétala da Belia, no meu dedo indicador, no dedo anelar e também no dedo polegar. E no dedo minho, eu utilizei o Gabriele, da Colorama. Mas você pode estar utilizando o esmalte que você tem em casa, tá? No lugar do rose gold, você pode colocar um dourado também. Nós vamos começar com a decoração do dedo mínimo. E eu vou começar com a tinta dourada. E nós vamos fazer uma faixinha entre toda a extremidade da nossa unha, tá? Pode estar auxiliando também com fitinha, se você não tiver muita coordenação. Pode colocar uma fitinha em cima e outra embaixo, pra você poder fazer uma faixinha direitinho. Eu não me preocupo muito se ela tá muito reta não, tá, meninas? Mas se vocês, né, são bem perfeccionistas e gostam dela bem retinha, use uma faixinha que fica melhor. Eu vou esperar essa tinta secar e logo vou começar a fazer uma florzinha. Eu marco o meio dela pra ficar mais fácil pra mim e com a ajuda da lapiseira eu vou fazendo a minha florzinha. Gente, não se preocupem se ela vai ficar com as pétalas todas iguais ou não, tá? Decoração é assim mesmo, nem sempre sai. Agora, realmente, se você tiver uma técnica ótima aí com as mãos, aproveite, menina. Mas eu não sou tão expert assim, as minhas folhinhas saem uma maior que a outra, mas tá lindo, a gente se diverte fazendo essa decoração. Agora com a ajudinha do pincel filete e a tinta verde, lembrando que eu tô utilizando tinta pra fazer as decorações, tá? Essa é a verde vivo. Eu vou fazer uma faixinha em cima, uma linha em cima e uma linha embaixo dessa faixa dourada que nós fizemos. Depois, com a tinta branca e o pincel filetinho, eu vou fazendo alguns Vzinhos na parte de baixo. Só pra complementar mesmo a decoração, se você não quiser fazer, fica ao teu critério, tá? Aqui eu tô dando um desenho pra você se inspirar. E tá pronto! Agora eu só vou passar o extra brilho, a decoração do nosso dedo mínimo é essa. E aqui na bolinha, aqui no meiozinho da nossa flor, eu vou colocar um strass na corzinha vermelha. Só pra dar um charme, tá? Se você não tiver, coloque um glitterzinho. Aqui embaixo na faixinha, eu também vou colocar alguns strass verdes. Mas se você não tiver, pode deixar como tá ou fazer gotinhas também, pequenos poazinhos também, tá bom? No dedo anelário, eu vou tá utilizando a tinta verde, a tinta vermelha e glitter também. E pra adiantar, eu já colei os fitilhos na minha unha. Eu colei transversais, uns de um lado, outros do outro, como vocês podem tá vendo aqui, ó. Sempre transversais pra formar esses desenhos aqui, tá? E eu vou começar preenchendo todos esses quadradinhos, quadradinhos não, né? Como que é o nome disso daqui, gente? Não sei. Vou preenchendo todos eles, mas aí como que nós vamos fazer? Vamos fazer as retas, tá? Nesse sentido que eu tô fazendo aqui. Vermelho em cima, vermelho embaixo, até formar todos os vermelhinhos. E depois eu logo venho com o glitter por cima, porque a tinta seca muito rápido. Depois que eu fiz essa linha, eu vou pular uma linha e vou pra próxima. Porque aonde eu pulei, é aonde vem o verde, tá? Porque o vermelho, pra o vermelho não ficar muito juntinho um com o outro. E vou fazer esse mesmo procedimento. Passo a tinta, logo venho com o glitter e aplico. Passo a tinta, logo venho com a tinta, logo venho com a tinta, logo venho com a tinta. Passo a tinta, logo venho com a tinta, logo venho com a tinta. Passo o verde, depois venho logo com o glitter e aplico. Se você já tiver a tinta com o glitter, melhor ainda, tá? E eu já quero convidar vocês pra dar aquele like aqui no vídeo. Se você já tá gostando aí das decorações, dê aquele like pra me ajudar na divulgação. Compartilhe nas suas redes sociais. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Eu também tô lá no Instagram, como Sumi Nails, tá? O mesmo nome que eu utilizo aqui no YouTube. Então me siga lá também. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. No meio, ele vai ficar branquinho e vai dar um charme muito especial. Agora nós vamos pra unha do dedo médio. E novamente eu vou utilizar os fitilhos. E vou botar nessa posição aqui. Aí vocês prestem bem atenção na posição que eu tô colocando e copiem. Tá? Eu vou colocar dois em um lado e um do outro. Depois é só vocês copiarem o jeitinho que eu tô fazendo que vai sair tudo certo. Agora eu venho com o pincel filete. Gente, dou uma marcadinha no meio da minha unha, no centro. E vou fazer um triângulo. Uma arvorezinha de Natal. Olhem, gente. Tipo uma piramidezinha, né? Eu vou marcar com o pincel filete. E depois eu venho com o pincel de preenchimento. E vou preencher toda essa árvore. Depois vocês vão ver o resultado e porquê do fitilho aqui no meio. Terminei o preenchimento. Agora eu venho com a ajuda da pinça. E vou tirando os fitilhos. E olhem só que lindo que fica essa nossa árvore. Pra cumprimentar, eu venho e passo o extra brilho. Tomem muito cuidado pra não manchar a árvore, né? E vou lá em cima e colo uma estrelinha pra poder dar todo aquele charme especial a ela, tá? Se você não tiver uma estrelinha aí como essa que eu tô usando, você pode também colocar um strass na cor dourada ou vermelha. Ou até mesmo fazer o desenho lá em cima. Nossa quarta unha já é no dedo indicador. E eu já começo utilizando o pincel filete pra fazer uma marcação no topo da minha unha. Fiz a marcação. Aqui vocês estão vendo que não tá muito retinho. Mas eu não vou ficar muito preocupada com isso. Agora eu vou preencher toda a parte de cima dessa marcação. Terminei o preenchimento. Eu venho com o pincel filete novamente e faço uma linha vermelha embaixo desse topo que nós fizemos verdinho. E agora eu tô fazendo novamente aquela florzinha que nós fizemos lá no dedo mínimo. Lembram? Então eu faço a mesma florzinha aqui e vou fazendo alguns pozinhos entre as folhinhas dela. Terminado. Agora eu vou fazer alguns triângulos na parte de baixo. Como se fosse uma francesinha em triângulo. Só que eu faço um triângulo em cima e um triângulo de cabeça pra baixo. E assim eu vou fazendo até preencher toda essa ponta da minha unha. Terminado. Agora eu vou passar o extra brilho na minha unha. E no meio da minha flor eu vou colocar um strass na cor vermelha. Mas você pode estar utilizando outras coisas aí também, tá bom? Nesse topo onde nós pintamos de verde eu também vou colocar alguns strass na forma de gotinha. Mas se você não tiver pode colocar poazinho. Ah, e na parte de baixo eu fiz uma linha porque eu achei que tava meio vazio. Se você quiser colocar, fique à vontade. Agora a quinta e última decoração no dedo polegar. Novamente eu faço uma marcação no meio porque nós vamos fazer novamente uma flor. Só que dessa vez vai ser verdinha. E eu vou fazendo todas as pétalas, tá? Não muito certinha. Cada uma de um tamanho como vocês estão vendo aí. E vou preencher toda a minha flor. Dessa vez eu faço ela um pouquinho maior porque o dedão é bem grandinho. Depois que eu termino a flor eu vou fazer uma faixa vermelha na parte de baixo e na parte de cima da minha unha. Então eu já venho fazendo a marcação com a ajuda de um pincel filete. Eu faço uma marcação em cima e embaixo e depois eu vou preencher o meio dessa marcação que eu fiz. Eu faço uma marcação em cima e embaixo. Depois de preencher eu venho aqui na nossa flor novamente e vou fazendo alguns poás. Só que dessa vez eu vou até o canto da nossa unha deixando bem preenchido esse meio. Na parte de baixo e no topo da minha unha. Eu também vou fazer alguns poazinhos só pra complementar mesmo. E agora eu finalizo passando o extra brilho e vou fazer a aplicação de strass no miolinho da minha flor como eu fiz nas anteriores. E nessas faixinhas vermelhas eu também venho com um strass retangularzinho e vou aplicar uns três na parte de cima e na parte de baixo. E assim ficou nossa decoração. Na arvorezinha eu passei um pouquinho de glitter porque manchou um pouco a árvore depois que eu passei o extra brilho. Mas tá tudo certo. Nossa decoração ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando que você não precisa fazer as cinco decorações na mesma mão, tá? Se você quiser fazer, ótimo. Eu gosto assim, bem decorada. Mas se não, você pode escolher dois desenhos ou um só e fazer. Tá tudo certo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.